Oi Nen, tudo bem? Ó, já pra iniciar, vou mostrar pra vocês uma bela opção aí ó, vai ser madrinha de casamento, gente, olha aqui, rua da alfândega, olha isso aqui gente, muitas opções, é o que mãe, não é pequenininha, não é pequenininha não ó, olha isso aqui gente, olha aí ó, bastante vestido né, pra madrinha, né, o aniversário dos 15 anos que vocês vão ó, 99 gente, tem vários modelos, tá, é muito modelo bonito, olha isso, todos os gostos, as cores, meu Deus gente, muita coisa mesmo. E vamos iniciar mais um vlog aí nesse canal, hoje a tropa tá, ó, ó, Levi também, Levi, oi? E acabou de acordar. Ó, minha mãe também está por aqui, todo mundo, ó, mamães aqui, aí gente, canga ó, 20 reais aqui, tá, bem do lado aqui mesmo dos vestidos, ó. Muita opção, gente, muita opção mesmo. O que é isso, calcinha ou choque? É o que? Gente, olha só isso daqui, sunga, né, cueca feminina, tá, ó, cueca feminina, pra quem, as mulheres que gostam de ficar com... Bem à vontade em casa, né, olha aí, ó, tá vendo, gente, eu vou levar uma pra mim, 10 reais, Jéssica, vou levar uma dessa aqui pra mim. Gente, nessa hora aí, a gente foi encantada com todas as opções de papel que tinha, né, e eu achei bem barato, foi, tava acho que 15 reais, se eu não me engano. Achei, achei tão engraçado, o locutor dessa loja, ele morreu e disse, olha isso daqui como tá barato, do grande, olha isso aqui, né, mas assim, uma semana a outra, né, pode ser, gente, ó, papel de parede, 14,99, olha as opções. Aquelas pessoas boas que sabem cativar o público foi essa loja, gente, então assim, super recomendo pra vocês, porque às vezes a gente chega numa loja de pessoas tratando de tão mal, que parece até que a gente tá pedindo alguma... Gente, por aqui é um vlog misturado, já compramos coisas de casa, já compramos roupas, aqui tem um lugar muito barato, né, Jéssica, e agora entramos num lugar aqui, gente, porque tem uma pessoinha que vai fazer um olhinho, um olhinho, e estamos na saga de comprar algumas coisas. Entramos numa loja aqui que eu vou virar pra vocês verem, gente, como é barato, em questão de lembrancinhas pra dar lá na hora da brincadeira. Olha aqui, gente, tem um negócio aqui, ó, Jéssica, é um real, ó, aí é um saco, ó, é um bonequinho que gruda na parede, e ele vai descendo assim. E ele vai descendo. Ó, tem esse daqui de dinossauro, não esse aqui não, gente, porque esse aqui é 50 reais, olha quanto é que tá. E olha aqui, se você vai fazer uma festa, tem uma sereia, fundo do mar. Ó, tem uma sereia, gente, ó. Tá um e oitento da cidade de lembrancinha, esse aqui, ó, de patinho, um e oitento. Gente, olha isso aqui, que legal! Hã? De sereia mesmo, aí, gente, um e oitenta. Enrolados, eu acho, não sei o que... Ó, enrolados. Caramba, muito legal, gente. Ó, de dinossauro, tem patinho, tem Ariel. Ó, esse skate, oi? Isso. Aí, gente, tem, ó, tem essas bolas, essas bolas que compram posto de gasolina, ó. Aí, tá baratinho também, ó, cinco e cinquenta. Corda de pular, cinco reais, ó. Gente, vou levar uma corda dessa pra mim, hein? Ó, aí esses negocinhos, essas molinhas, né? Ó, dois e oitenta. Não, mas vou levar uma corda dessa pra mim pular em casa. Quanto é essa? Cinco reais, cinco e cinquenta. Não, gente, ó, tem essas arminhas também, é dois reais. Dica boa, dica compartilhada. Mamães, tias, vovós que gostam de dar presentes pros pequenos aí que ficam sem opção e amam dar jogo. Gente, aí, vi numa loja aqui no Saara, no centro do Rio. Maravilhosa, com várias opções de jogos, gente. Pensem no lugar recheado de jogos, muito legais, né? Vários, várias imagens. Gente, pensa no lugar recheado de jogos. É aqui. Meu Deus do céu, é muito jogo. É jogo que não se acaba mais, gente. Tem de todos os tipos, gostos, idades. Passe a bomba, olha aí, ó. Tem esse aqui, mestre da mímica. Ah, tem vários, gente. Tapa certo. São várias opções mesmo. Gente, eu tô doidinha. Tem vários, 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 ó. O chispinho. Quem vai fazer festa, compensa muito. Tá gravando? O que que é isso? Não, eu tô gravando, mas eu vou ter que deblocar cada música em cima de mim. Ah, tá. Né? Aqui, mãe, quebra a cabeça já do tema, ó. Vem a oito, ó. Eu comprava dois desses. Vocês já tinham visto isso daí, gente? Eu até o final do vídeo vou explicar como é que vai funcionar. Então acompanha até o final, que eu vou explicar direitinho pra vocês. Mais itens pra casa. Olha esse aqui que eu comprei agora, gente. Que coisa linda. Esse tapete aqui, ó. Eu tô levando três. Aí minha mãe também tá levando três, ó. Vendo? Gente, tô aqui passando. Tô falando aqui com a moça. Pra quem revende, vale muito a pena vir nessa loja. Sério, gente. Compensa muito. Eu vou virar aqui pra vocês verem um pouquinho. Obrigada. Eu vou virar pra vocês verem aqui um pouquinho do questão dos valores. A manta, minha manta, eu paguei 40 reais. Vou mostrar pra vocês qual é o valor daqui. Obrigada, tá? Aí, gente. A manta, ó. R$ 26,50, olha. Vendo, ó. Ah, sim, ó. Ó. Tá na beleza? Tá na beleza, gente. Quando vocês virem aqui no centro do Rio, não deixem de passar aqui pra vocês virem conferir as novidades dessa loja. Eu acompanho. Muita. Muito ouro. Olha aqui. Que coisa linda. Mostra essa. Muito dólar. Olha que coisa linda. Gente, vi muita. Essa voz no Instagram e vim procurar. Passando ali, eu falei. Encontramos. Eu fico vergonha de entrar na loja, mas é muita variedade, gente. Olha isso aqui. Sabe quanto? Quanto? R$ 20,00. R$ 20,00. R$ 20,00. R$ 20,00 puro. Olha que legal, né? Por um ouro. Que legal, gente. Muito bem. Muito bem. Gente, olha isso aqui, ó. Marmita. Pra quem gosta de marmita, pra quem precisa levar marmita, R$ 10,00. Olha aqui como é a tampinha. Que gracinha. Tá vendo, ó? Uma divisória. Kit de garrafa. Olha aí esse espelho que eu vou levar. Penduradinho assim, ó. Olha que lindo, gente. Olha aí, ó. Gente, vocês não têm noção da variedade que tem de item. Olha, vaso com planta. R$ 10,00. Olha isso aqui. Todas essas daqui. Olha isso, gente. É muita coisa. Tem esses lados aqui também, ó. Aí tem escrito família. Alô, fé. Olha aqui. Esperança. Olha, tá vendo, gente? Gente, mal eu tô conseguindo gravar pra vocês. Porque tá uma loucura, né? Muitos lugares tem música também. Mas eu super recomendo vocês fazerem esse passeio. Por quê? Não além de comprar, vocês conseguem ver bastante variedades. Coisas diferentes. Então, assim, muito bom. Tô muito feliz com cada comprinha. Não vou conseguir mostrar pra vocês tudo que eu comprei agora. Mas chegando em casa, eu mostro tudo pra vocês e compartilho tudo com vocês. Se vocês estiverem por aí ainda, dê o like de vocês. É porque é importantíssimo pra ajudar o engajamento do canal amiga de vocês. E é isso. Espero muito que vocês estejam gostando aí. E agora, já em casa, consigo falar com vocês melhor, gente. Eu vou falar pra vocês. Eu estou muito cansada. Quem conhece sabe o quanto Saara, né? É bem comprido, né? A rua da alfândega é bem comprida, sabe? Então tem várias ruas, vários lugares. Então, assim, quando vocês forem, vocês vão com o tempo, gente. Porque lá é grande pra vocês andarem, conhecer, né? Tem bastante lugar legal, tem bastante coisa diferente, barata. Então, assim, vão com o dinheiro, vão com o tempo e aproveitem o passeio porque vale a pena. Vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei aqui. Tá, gente? É bem aleatória mesmo que eu comprei. Mas vou começar, ó. Vou começar por algumas coisas. Vou falar de algumas spoilers do que eu vou fazer aqui na minha casa, tá? Então, eu mostrei pra vocês aquela loja de manta, né? Que é a loja de tapete também, gente. Se liguem. Isso aqui. Vocês conseguem ver? Ó. É um bordado. Olha aqui esse tapete, o tamanho dele, ó. Tá vendo? Aí, no caso, eu comprei três tapetes desse, ó. Todos com essa mesma cor. Por quê? Eu quero colocar na minha cozinha, tá bom? Aí foram três tapetes assim, ó. Tem, ou tinha outras cores também. O da minha mãe é um pouquinho mais claro e eu preferi nesse tom pra combinar com o meu armário. Aí, no caso, gente, é comprando três. No caso, seis. A tacada era seis. Saia apenas dez reais. Então, assim, super compensou. Achei que valeu muita pena, entendeu? Então, eu trouxe três e minha mãe comprou três. Aí, eu trouxe dessa cor aqui. O da minha mãe comprei pra vocês é um begezinho um pouco mais claro. Mas eu gostei bastante dessa cor. Vai ficar lindo na minha cozinha. E esse material é um material muito bonzinho porque dá pra lavar na máquina, né? Fica bom porque, às vezes, eu tenho até outros tapetes de cozinha. O tapete de cozinha eu tenho um jogo muito antigo que eu comprei há muito tempo. Só que é daquele grosso. Aí não pode lavar, entendeu? Esse você bota na máquina, né? Rapidinho, tá ali. Aí vai ser bem aleatório, tá, gente? Porque eu comprei pra vocês. É uma mistura de coisas. E ela está por aqui. Gente, eu adorei conhecer qual o nome da moça. Chega pra cá, chega pra cá. Qual o nome da moça? Ela é muito legal. É, a japonesinha, né? É. A gente acompanhava ela no Instagram, gente. Sério. Eu vou botar o arroba dela pra vocês verem. É muito engraçado. Eu vendo uma água, né? Dá aqui uma aguinha, filho. Dá uma, gente. Vamos botar. Gente, eu vou ajudar a minha mãe a mostrar as coisas. Mas, gente, só pera aí. Eu não vou aparecer agora, porque eu vou pegar o motivador. Eu vou botar aqui. Tá calor? Não, filho. Não pega, não, filho. Não, não vou botar aqui. Não, mãe, tá assistindo um pouquinho de frio. Tá mostrando o quê? Já mostrei o tapete. Miguel vai me ajudar aqui, tá, gente? Olha. Olha, que legal isso aqui pra você presentear uma pessoa. Ó, vamos abrir junto. Abre aí, filho. Como é que... Gente, aí minha mãe já viu isso aqui em outra loja. Qual foi o nome que a gente falou? Só que a gente foi lá em Magé. No dia que a gente foi em Magé. Tava caro, gente. 20 reais. Gente, vai aqui, minha mãe. Deixa eu abrir. Olha aqui. Pra quem gosta de guardar joia. Minha mãe é apaixonada, gente. Vocês veem o vídeo dela? Ela tá cheia de anel. Hoje eu tô sem anel. Mas eu sou daquele tipo de pessoa que quando chega em casa, eu saio tirando tudo, gente. Assim, vem com dois partos de cimentos, ó. Um, dois. Esse que eu acho que pode tirar, ó. É, ó. Dá pra vocês botarem anel. Dá pra vocês botarem tudo. Aí foi rosinha, ó. Tinha preto. Tinha verde. E tinha azul. Esse daqui foi o pink. Tá? O rosa. Aqui, ó. Que tava aquele abonete. Isso. Aí, não sabe o quanto foi, gente? O valor de 10 reais. Foi bem barato. Não, a outra loja em Magé aqui foi mais cara. Lá tava 20. É, lá tava 20. Mas aí eu não comprei, não, gente. Porque aí eu tinha visto no Instagram dela. Né? No caso. Aí... Assim, minha avó comprou uma preta. Né? É, ela comprou uma preta de presente. Bom, o Jéssica comprou uma azul. Filho, peraí. Ah, tá. Aí Miguel comprou um óculos de natação. Minha mãe deu um... Gente, vocês não sabem o que me aconteceu. Fui fazer a edição do vídeo agora. Tá? Fala, continuei sentada aqui porque eu preciso terminar de gravar, gente. Já colocar o vídeo no canal. Porque o telefone da amiga de vocês não é tão potente assim. Graças a Deus, o papai do céu me abençoou e eu consegui comprar o melhor. O memória menor. Melhor, fica pra casa. Não se não aparecer. Gente, o da sua... Miguel já tá batendo na banha, ó. O da minha mãe é o meu agora. É, o passeio do meu que era pro Miguel. Miguel estava participando do vídeo. Vocês viram que ele tava com a roupa aí. Porém, agora que ele foi se cuidar enquanto eu finalizava aqui fazer a edição. E tá frio, né, gente? Aí foi no início do vídeo que dava muito calor, gente. Gente, eu vou te falar a verdade. Eu não sei nem exatamente onde parou porque o Miguel já já tinha finalizado o vídeo, tá? Mas vamos dar continuidade aí. Acredito que eu não tenha mostrado pra vocês as capinhas do celular. Lá no Rio, gente, lá onde eu vou, tem um louco, uma loja aqui. Você compra na tacada e é muito barato mesmo. Melhor do que aqui. É, bem melhor do que aqui. Ó, essa capa aqui eu comprei aqui em São Gonçalo. Eu paguei 20 reais. Gente. Essa capa... Pega aí de volta, gente. Isso aqui é de 20 reais. É. Isso aqui é de 4 reais. 4 reais. Olha a diferença. Olha que coisa linda. Olha a diferença dessa, gente. Vale a pena isso aqui? E essa daqui tem uma proteção na tela da câmera, pra não correr o risco dela quebrar. Entendeu? Eu vou ter uma amarelinha. A do Miguel foi amarela. Simples assim, mais simples do que a minha, que não tem esse negocinho na capa, foi 3,50. Então pra vocês revenderem, vale super a pena, gente. Vale a pena de real mesmo. São coisas assim, que vocês conseguem ganhar 100% de lucro em cima. Essa caneta aqui, gente, eu tô amando. Até fiz um teste aqui na hora da edição que eu tava editando já. Olha, ela foi 3... 2,50. Aí compramos duas, né? A outra tá por aqui. Compramos essa aqui, olha, gente. Cadê a outra? A bolsa. A outra foi aqui? Já mostrei a bolsa? A bolsa, acho que já, já. Essa daí já mostrei. Estou até vendido, tá? Mais essa caneta pra vocês mexerem no celular. Ela comprou 2,50. Já comprei uma pra mim e uma pro Miguel. Compramos essa corda aqui. Não é pra brincar não, tá, gente? Gente, isso aqui não é... Ai, desculpa, filho. Não é pra brincar, gente. Isso aqui eu comprei pra poder realmente pular uma corda. Foi 5,50. Essa foi mais cara, tinha até mais baratinha. Mas aí, eu achei que o tamanho fosse menor. É, essa é mais grossa. Aí eu comprei essa corda pra poder eu pular. Aí vamos lá. Miguel comprou um óculos pra natação. Não sei se tinha que mostrar pra vocês, tá? Um óculos de natação, ó. Ih, meu amor, já é coisa repetida que a gente não sabe, gente. Verdade. Não, e Miguel, a gente tá experimentado pra vocês, né, meu filho? Então vamos experimentar de novo, gente. Aí foi R$9,00 o óculos pra natação. Ih, eu vou experimentar que o meu cabelo tá melhor. Mas eu vou ficar bem melhor de entrar. Eu já vi, mãe. Pera aí. Assim, gente, minha mãe vai ajeitar de acordo com o meu rosto. Isso. Cuidado. Fica assim, ó. Atrás fica bem, bem presinho mesmo, né? Lindo. Minha mãe não fica colorido, gente. Eu só tive ovos coloridos. É, Miguel teve outro tiro, senão a batata pode ir na tua cabeça. Fica na cabeça, é isso. Gente, comprei isso daqui, ó, de amassar legume. Ó. Comprei isso aqui, foi R$5,50. Gente, mas eu ia pra fazer batata frita por causa do meu rosto. Ah, tá, não. Rato. Pra amassar legume, né, batata, o que quiser amassar. Eu tava precisando de um desse. Gente, tem... Olha, gente, que coisa... Vamos mostrar? É, gente, olha só. Esse aqui é muito bonitinho. Olha essa bolsa aqui, eu comprei. Gente, que coisa linda. Foi R$700,00, gente. Foi R$20,00, tá, gente? Porque eu sou dessa, gosta de coisa bonita e barata. R$20,00, tem várias opções, gente. Tinha dessa. Mostra dentro, mãe. Vou mostrar dentro. Olha, eu vim aqui com papelzinho. Olha, tem essa daqui pra você segurar, ou você pode colocar nessa banda aqui. Entendeu, gente, ó? Então, isso daqui, gente, é pra vocês passearem, né? Olha, tem várias opções lá nessa loja. Vou mostrar de olho, gente, vou roubar. Muitos modelos diferentes. Tem bolsinho dentro, olha aqui. Tem bolso dentro também. Gente, vai lá no canal da Japonesinha, que é o nome aí. Neobazar. Eu botei aí pra vocês o arroba aí. Ah, você vai aparecer essa bolsa aqui, ó. É, vai aparecer pra vocês aí o Neobazar oficial. Maravilhosa, gente. Eu fico apaixonada pela minha bolsa nova. Aí também, deixa eu mostrando pra gente, eu tô perdidíssima. Ah, pincéis. Ela tem esse aqui, esses dias aqui, ó. Que ela falou, eu também. Eu preciso dar uma vez no vídeo agora. Ela falou, ah, é muito rico, muito rico. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Comprei esse jogo de pincéis. Olha aqui, ó. Eu achava 100, gente. Eu tô 100, gente. Olha aqui, ó. Todos esses foi 15 reais. Tem 10 pincéis, né? Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tem vários aqui, gente. Tem que passar, ó, blush, passar base. Tem vários mesmo. Tem que fazer daninhado, ó. Eu vou puxar guardadinho. Quando eu botar minha penteadeira, vai ser a hora que eu vou estrear e colocar os meus pincéis arrumadinhos. E são sereinhas, gente. É porque eu também já tenho de sereia, por isso que eu não tenho de sereia, ok? Eu vou juntar com esses daqui, né? Vem mesmo, então eu tô coletando de pincel. É, mas não são esses. São outros modelos. Aí, deixa eu mostrar pra vocês. Comprei uma capa de chuva pro Miguel e um guarda-chuva. O guarda-chuva foi 12 e a capa de chuva foi 10. Comprei de adulto, porque Miguel tá muito alto, gente. Aí, se for infantil, fica muito curta. Eu prefiro capa de chuva, por quê? Porque uma criança com a capa de chuva tá protegida, entendeu? O guarda-chuva, ele até fica comigo. Pode ficar até embaixo comigo. Mas aí, ele só já fica protegido com a capa de chuva. E eu comprei uma preta. É, eu comprei uma preta, porque aí Miguel pode usar também. Eu tenho outra já ali, entendeu? Aí, comprei a capa de chuva, eu comprei o guarda-chuva. Ah, é a blusa. Comprei uma blusa pra ele. Olha que linda. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Ó. Ó, gente. Comprei essa blusa aqui pro Miguel, olha. De gamer que ele pediu, olha. Vendo? Eu e Davi, agora tem. Pra vocês que gostam de ter privacidade quando vocês estão mexendo no celular de vocês. Não sei se estou dando uma boa dica aqui, né? Porque pode ser que algumas pessoas não saibam e não gostem. Mas eu vi essa película de privacidade. Achei super interessante, porque assim, quem tá aqui do meu lado, se Miguel estiver aqui do meu lado, estiver mexendo no meu telefone, não tem como ver o que a pessoa tá mexendo. Entendeu, gente? Então, assim, por aqui, muitos dos meus amigos... Mas eu já não vejo, né, mãe? Muito. É, não. Mas assim, gente, Niki, mas pessoas que vocês não queiram que vejam que vocês estão mexendo no celular. Vocês podem estar colocando a película de privacidade. Minha mãe roubou uma pra mim, uma pra ela. Sabe quanto foi? Cinco reais. Sim, cinco reais. Aqui, essa película tá trinta reais. Olha a diferença. Vale a pena ou não vale? Gente, ó. Vai jogar um celular de verdade, ó. Porque tem um macaquinho aqui. Vocês estão vendo? Aham. Ó, olha. Entendeu, gente? Então, assim, você não percompensa, tá? Eu comprei lá nessa mesma loja da capa de coisa. Nas capas de celular. Lá no começo, vocês viram que eu comprei essa... Essa sunga, né? Cueca feminina. Tá bom? Não é masculina, não, gente. É feminina mesmo. Poder ficar bem à vontade em casa aí, né? Pra usar, ó. Como um shortinho em casa. Como mora só eu e Miguel, né? Então, a gente pode ficar bem à vontade mesmo. Então, eu comprei. Foi dez reais. Tinha... Essa daqui é a G. Tinha outras cores também. Gente, a capinha da minha mãe é de vidro, né, mãe? O que impede do anel deslizar? O enfermeiro... Pode ir. Como é? Gente, vou falar pra vocês. Pra poder finalizar esse vídeo aqui, tá bem complicado. Já é a terceira vez que eu tô gravando. E toda hora, na hora de eu fazer a edição do vídeo, e o vídeo não tá finalizando. Porque como eu tô deixando gravando... Chega que eu me engano, desistiu de gravar. Ele tá com muito sono. Mas aí, gente, ele foi pro quarto. Eu vou finalizar aqui o vídeo com vocês. Mas antes de finalizar, eu quero mostrar pra vocês, né? Tô muito ansiosa pra contar pra vocês e falar, né? Eu comprei papel de parede. Esse daqui que eu comprei, gente, eu vou colocar onde, onde, onde? Na cozinha, gente. A minha ideia é de gésica, já tem essas ideias. A gente pensou em colocar, quando essa minha bancada estiver pronta, colocar na parede de frente, na minha bancada. Como aqui, vocês sabem que minha cozinha não tem piso na parede, né, do beijo. Aí, eu vou poder colocar em cima da bancada. Vai ter algumas mudanças, já tem alguns projetos pra cozinha também, né? Lá são coisas que vão fluindo, tá acontecendo com o tempo. Mas eu não posso deixar de contar pra vocês algumas coisinhas assim, na qual eu já sei como fazer, né? Algumas eu quero manter em segredo até acontecer. Até que a gente tem que... Às vezes quando não tá concretizado, a gente não pode falar muito, né? Então, assim, a única coisa que eu posso falar pra vocês é isso. Que eu vou colocar o papel de parede lá na cozinha. Vocês vão acompanhando tudo aí. Então, por isso que é bom que vocês ativarem o sininho das notificações. Porque aí vocês recebem sempre a notificação assim que sair vídeo novo no canal. Esse vai pra cozinha. Agora, esse outro aqui que eu comprei, três chapéus de parede, gente. Olha isso aqui, ó. Esse aqui, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Ele é bem bonito também. E ele é um verdinho bem clarinho, tão vendo? Eu falei pra vocês num vídeo aí que eu tinha comprado uma lata de tinta erva doce. E esse tom aqui é bem erva doce, né? Então, acredito que vai ficar se eu botar um verdinho. Um verdinho bem no fundo, bem clarinho. E esse papel de parede vai ficar muito lindo. Eu não sei onde, não sei quando, mas já comprei. O importante é a gente estar aqui em casa. Porque estando aqui em casa, é mais fácil pra gente fazer. Entendeu? A gente resolve a parede que vai estar colocando. Então, já me dei dicas aí de onde eu posso estar fazendo, né? Porque eu olhando assim, gente. Falo em vários lugares. Porque aqui em casa, como é pequeno, eu quero fazer de cada cantinho. Eu quero fazer um espacinho bem legal com alguma coisa que vai agregar no nosso dia a dia, né? Que vai ser, tipo assim, um cantinho do café ou um... Enfim. Me dêem dicas aí de onde eu posso estar colocando esse papel de parede aqui. Não tenho ainda a parede que eu posso colocar. Mas aí vocês me ajudem, me digam aí. E é isso, gente. Eu não sei se eu mostrei tudo porque como cada parte tá um pedaço do vídeo, Acredito que eu tenha conseguido mostrar aí. Vocês tenham conseguido ver minha bolsa. Agora eu consegui mostrar os pincéis, né? As capas de celular que eu comprei. Os papéis de parede. Capa de chuva. Sombrinha. Película. Blusa pro filhote, né? Pro gal. Cueca feminina. Eu acho que foi basicamente isso aí, tá, gente? Então, todo mundo, já encerrei esse vídeo de não sei quantas vezes. Mas, novamente, eu vim encerrar o vídeo aqui. Agradecer de coração todas as pessoas que ficaram até o final do vídeo. Que gostam do conteúdo. Eu sei, gente, que tem pessoas que preferem conteúdo de obra, de faxina, de comprinhas, de vlog, de passeio. Cada um vai gostar de um conteúdo diferente. Mas eu espero de coração, né? Que vocês sintam-se bem com os meus conteúdos aqui, né? Que vocês tenham ficado até o final. Ative o sininho. Dá bastante like. Tá bom, gente? Eu vou falar pra vocês. No mês de abril vai ter vídeo todos os dias. 9 horas da manhã vocês podem entrar aqui no meu canal. Que vai ter vídeo aguardando vocês. Vai ser muito com um mês. Um mês recheado de bastante novidades por aqui. Assim espero também, tá bom? Cada dia uma nova conquista, uma nova meta, um plano realizado, né? E é isso, gente. Beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.